Antes de mais, obrigada por estar a chegar. Temos a oportunidade de conversar contigo, de uma forma muito correcta. Chega. Não, tenho... É isso aí. Desculpem. Eu ia começar, se calhar, por... Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, mesmo antes de beber o tempo. E nós temos a oportunidade de conversar alguns minutos antes da projeção, que foi o título. E não posso deixar de fazer a relação aqui com o México, com o festival que tem o tema do Comum. E... Acho que, independentemente do local onde nós estamos inseridos, a maior maneira não é sempre múltipla, diversa. E isso é que é diferente de género, raça, e da background de formação. E gostava de saber um bocadinho, com o Partido e o Incomuns, e... Se podes falar do Partido e o Partido, é um ponto de partida também. Porque Incomuns, em comuns somos coletivos, não são a forma como eles trabalham. Se foi também comum para ti, participar nesta projeção. Como é que foi? Bom, então, boa noite. Funciona? Sim. Bom, então, primeiro dizer que, né, agradecer, terceira vez que eu estou aqui no MESH, e agora apresentando um projeto feito a muitas mãos, corpos, movimentos. Quero aproveitar também para dizer que a Cris, Cris Lopes e o Júlio estão por aqui, se quiserem ficar cá, a hora de sentirem, porque eles são do Coral do Centro, cidadãos cantantes, não conseguiram estar aqui pelo... A gente tem uma equipe de quase 30 pessoas nessa oficina, e essas pessoas foram membros, são membros desses coletivos, então, tem um recado de todos eles. Queriam muito estar aqui junto, para a gente poder partilhar, e tão ansiosos para saber como é que vocês assistiram ao filme. Então, se puderem depois comentar, a gente vai passar para eles. Então, respondendo um pouco a pergunta, né, é uma equipe de quase 30 pessoas nessa oficina, A ideia do incomuns foi até interessante na tradução, porque a gente não queria traduzir como anujo, ou uncomuns, que seria o incomuns no sentido de estranho, ou daquilo que não é ordinário, não é familiar, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente brincando com o inglês, o in, se a gente separa o in, e o comum, a gente está dentro do comum. Então, é um pouco essa brincadeira com dentro e fora, ser singular, estranho, mas, ao mesmo tempo, ser aquilo que nos conecta com todos, né. Então, não sei o quanto ficar evidente no vídeo, já não consigo mais, porque estou muito dentro do processo. Todos esses grupos, eles têm como... o que liga esses projetos, não é que eles trabalhem juntos, alguns já se conheciam, outros não. A própria oficina audiovisual, que foi parte do projeto de doutorado que eu estou terminando, foi uma metodologia para colocar essas pessoas em relação, e ampliar a rede que já existe entre os projetos. Então, eles passaram a se conhecer, as filmagens foram todas feitas de forma conjunta, a gente se dividiu em equipes, misturando as pessoas dos diferentes coletivos e foi filmar uns aos outros. Então, a própria oficina teve esse lugar de colocar as pessoas em comum e descobrir aquilo que é celular e aquilo que elas poderiam partilhar. Então, tem essa ideia. Mas a maioria dos projetos tem algum... É sempre difícil nomear, porque não são projetos que trabalham com a saúde ambiental, são dirigidos a um público especial, mas são grupos que a gente tem chamado de heterogêneos, porque são abertos a qualquer pessoa. E nesse sentido, na pesquisa, o que eu estou tentando investigar é como é que se produz comum a partir desse fazer criativo, se isso produz comum e quais são as relações com a ocupação dos espaços públicos, com as políticas públicas. e uma das coisas que mais chamou a atenção durante todo o processo foi o fato de que são grupos que existem há mais de 20 anos, alguns para o Sênico há 26, né? 27. O Aldeck, que forcina de dança há 17, o Coletivo Preguiça há mais de 10, enfim. A maioria não tem financiamento, não tem constituído uma entidade jurídica, nem mesmo uma associação. O Ponto de Cultura de Lei, que é um lugar que eu fiz parte durante seis anos e daí a inquietação para fazer esse projeto. Aí sim, tem uma pequena constituição, mas tem um bom orçamento, mas o que faz sobreviver, e essa foi uma pergunta que a gente fez, é o desejo e a possibilidade de estar junto e, curiosamente, é a não exigência de continuar existindo. Então, muitos falam disso, a gente vem porque quer e não porque precisa e por isso continua. Então, acho que é isso para começar. Obrigada. E, se calhar, tem também tudo o que estávamos a dizer. Acho que este resultado do documentário funciona de uma forma belíssima, porque também é um resultado de uma prática comunitária. O próprio documentário foi filmado por todos os coletivos e todos os membros estavam participando no coletivo e durante esse auxílio. Portanto, nós temos uma espécie de um olhar quase etnográfico, temos mãos livres, temos um olhar quase honesto, ou diria muito mais honesto, porque não há todo aquele pensamento de, eu estou a ter um olhar X para uma narrativa final, é um pensamento mais livre. Como é que foi também para ti ceder a câmara e depois, no final, juntar esse material todo e construir o que seria mesmo uma variação coletiva e que fosse representativa também dessa oficina? Acho que foi uma aventura, né? Porque a gente não sabia exatamente como é que o filme ia ficar. Então, foi mesmo uma oficina de câmera na mão, o material foi do... Os equipamentos foram todos do ponto de cultura de lei, que são os coletivos e... E aí, câmera na mão, como filmar e apostar nessa evância, né? Apostar com cada um mexendo ali e produzindo coisas. Foi um desafio, porque eu fiquei seis meses para conseguir recupar e fazer o processo de edição de muito material. Um filme de meia hora, mas não mais de vinte horas, de gravação, então ainda dá para fazer muita coisa. E foi isso. Foi um pouco apostar e confiar, né? Ter essa confiança de que todo mundo pode contribuir e pode fazer e como é que a gente pode facilitar esse processo. Então, é um pouco estar dentro e fora, porque é como todo mundo está praticando o filme dos projetos. Acho que é isso, mas eu gostaria de ouvir, de repente, perguntas. Se quiser perguntar nas perguntas, eu posso falar o que ela fala que quiser comentar? Alguém quer algo? Sim, portanto, estou em forma de conviver o debate. Se alguém quiser alguma pergunta? Ah lá, sem medo. Estamos no México. É muito bom? Sim, do inclusive. Não fica a alegria. Não é loucura, não é loucura, não é loucura. Não é loucura. Sim, é loucura. Não é loucura. É loucura. É, não tem desculpa. Não tem desculpa. documentais, portanto, em termos místicos, é um documento que está a ser feito nestes instrumentos que são autónomos e alternativos, mas também como é que, e um bocadinho atrás, porque são dois anos há 27 anos, portanto, é uma espécie de resumo de tudo o que é que está a acontecer, mas como é que pode funcionar este objeto como também transformador, ou seja, este objeto final como é que também pode ser implementador não só na questão do debate, uma ignição para algo, uma espécie de estrutura, o que é que você acha? É interessante, porque o tempo de alguns projetos é quase o tempo da implementação da democracia do Brasil e a gente tem políticas sociais que foram implementadas, entre elas a política de saúde mental, a questão de não prender as pessoas para tratar, que é uma das questões nas partes do filme, e toda a segurança social que foi dando origem a programas e leis de financiamento e regulamentações. No entanto, todos esses projetos eles mostram que a maioria não se consegue ou não quer se enquadrar em termos mais institucionais, e eu acho que isso inclusive faz com que seja a maior das potências. Muitas vezes em uma zona de precariedade, mas ao mesmo tempo mobilizam a participação de todos, e acho que criam estratégias que tem muita noção, principalmente em momentos como o que a gente está vivendo agora, de desmonte de uma política que sempre foi precarizada eu acho que poder ver isso no Brasil nesse momento. Temos a fomento às artes, mas também as outras políticas sociais que estão sempre agora preparizadas para depois serem privatizadas e assim desmontadas. Então, essa resistência de não precisar depender dessa institucionalidade, mas criar formas alternativas digitais comuns de produzir junto, produzir saúde, eu acho que pode de alguma maneira inspirar, assim, gerar inspirações para a gente resistir. O que eu fiquei curiosa é como você chegou nesses grupos, se os grupos têm um elo ou mais no sentido da prática, ou foi pelos espaços que eu vi que você mostra, o Centro Cultural São Paulo e a Gareira Lido, e para quem não sabe o que eu sinto, isso é um dos espaços mais democráticos e culturais que tem um pouco na cidade, que é um dos espaços que eu percebi, que tem gente que, em situações de rua, que convive, interagindo com outros grupos, e eu não sei se você partiu dessa característica, desses espaços que eu sinto bem presente no documento. A chegada são muitos grupos, e eu tenho como a minha própria trajetória, né? Eu sou terapeuta profissional, meu primeiro estágio em arte, cultura e saúde foi em Floral, dos Cidadãos Cantantes, em 2007. E eu comecei a participar desses projetos e já entendi que tinha uma potência muito grande a continuar a arte nessa questão da convivência na cidade, e que a terapia operacional está mais dirigida, que são as populações mais vulneráveis, para ser bem genéricos, né? Então, desde então, já tenho uma trajetória de mais ou menos 15 anos, eu tenho transitado para os diferentes grupos e tenho uma relação muito próxima com todos, né? Porque alguns se conhecem, outros não, o centro de convivência de lei coordenei o ponto de cultura por muito tempo. no meio desse processo, no doutorado, foi a questão, eu já sabia, a décima estratégica desses grupos sobrevivem, são incríveis, essas histórias não estão documentadas, isso não está em nenhum lugar, então, a ideia é de poder fazer um documento disso e também poder registrar para que os próprios grupos possam reconhecer o que estão produzindo, acho que também tem esse mote, né? E a questão dos espaços públicos foi um tema que eu acho que ficou muito mais claro depois que a gente filmou. O que aconteceu, de fato, foi que eu já conhecia alguns projetos, ofereci uma oficina aberta, em parceria com a Edlei, e aberta a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, foram vários coletivos, pessoas de coletivos diferentes, alguns que eu não conhecia, alguns que já conhecia, os que não conhecia foram 10, depois no fim a gente ficou com 7, e a clínica pública de psicanálise não era um projeto inicialmente, e a gente já conhecia ele, acontece na Vitororó, que é um espaço muito interessante, porque, como vocês viram, é um espaço histórico, que muitas pessoas moraram ali, foram expulsas daquele lugar há um tempo para a reforma, para o Solestal, e agora eles têm esse estanteiro aberto que é super interessante, porque qualquer pessoa pode ir, e até pela precariedade que eles têm uma equipe de três pessoas, e por isso as atividades acontecem de forma livre, a clínica pública então vem um pouco, porque um participante da clínica aparece na oficina, aí a gente filma também, e na trajetória de acompanhar esses projetos, eu fui percebendo isso, a gente, são três centros culturais públicos, gerenciados pela Secretaria de Cultura, e alguns outros acontecem no Edelay, num espaço só alugado, mas é uma ONG, e um o teatro acompanha o ex-ensaio na Universidade de Arte, mas aí ficou muito forte isso, como é que esses grupos ocupam os espaços públicos, e essa é a importância, ocupam os espaços que são para ser de todos, e ocupam de uma maneira, talvez se desejam o que eu quiser falar, é uma luta para ocupar, porque eles têm editais e formas de funcionar, e é preciso que esses espaços possam apoiar exatamente, pessoas em situação de rua, pessoas que não têm acesso a linguagem escrita, e toda essa diversidade de pessoas que não vão se encaixar no edital, nas exigências, então tem toda uma luta para poder de passo por passo, quase que é público. A minha pergunta, já que você falou, e tem muito a ver também com o coral, que era saber um pouco, no filme me parece muito a ideia de, não é mais sobre uma pessoa, é sobre agora uma necessidade coletiva, e tem a fala lá no coral, que é exatamente isso, não é mais sobre mim, quando pergunta-se qual era a motivação dela, agora é sobre o que todo mundo precisa. E aí, mais, ao mesmo tempo, tem essas pessoas que dão um pontapé inicial, então já que os representantes do coral estão aqui, saber um pouco como é que são as circunstâncias e especificidades do trabalho do coral, como é essa abordagem, como começou, e eu ia perguntar se você poderia falar também dos outros projetos, mas como o tempo é curto, talvez seja bom aproveitar essa presença. Obrigado. — Obrigado. — Acho que esse é o momento da minha para falar amanhã, mas acho que é interessante falar hoje também. — Está bem? Começa em final de 90, 91, dentro de um programa público da Secretaria Municipal de Cultura de um governo democrático popular de São Paulo. Então, essa é uma questão importante, porque não é de qualquer jeito que as coisas se dão. O qual os espaços públicos é algo muito desafiador e a gente tinha isso como uma questão principal. Que nasce, inclusive, de uma experiência que são os Centros de Convivência Cooperativa da cidade de São Paulo. Eles funcionam fundamentalmente nos parques municipais. E a ideia é que as pessoas se sintam atraídas, como se fosse uma isca, oficinas de arte, artesania, jardinagem, mas sem passaporte, sem um motivo, sem um encaminhamento para participar. E observando na cidade quais eram as linguagens que mais agregavam as pessoas, observamos que a música e o teatro tinham um pouco essa função. E a ideia foi criar um ícone na cidade. Os Cidadãos Cantantes nascem com essa missão, vamos dizer assim. Adentrar o espaço público, por excelência, o melhor teatro público da cidade, que foi o Centro Cultural de São Paulo. A gente está hoje na Olido, que é um lugar mais popular, que fica no centrão de São Paulo. mas sempre com essa perspectiva de que as pessoas pudessem acessar a arte ao alcance de todos. E aí essa mistura é o nosso trabalho. Mesmo nos parques municipais, que são espaços abertos, a gente encontrou alguns regimentos internos que diziam que é proibida a entrada de cachorro, é proibida a entrada de quem faz uso de álcool, é proibida a entrada do ex-ciente. Mas você falou, é público ou não é? Que acesso é esse? E a arte, ela é provocadora dessa chamada para se juntar. E a gente pensou sempre na perspectiva da arte, como ela é a identidade do grupo, é a tarefa. É uma perspectiva pichoniana, pichon-rivé, que tem essa tarefa como algo que organiza o grupo. E a partir daí, não interessa, meu amigo, se você tem história psiquiátrica, se você é gordo, se é marco, se é negro, se é branco, se é foco, se é rico, se sabe cantar, afinar, se não sabe. O que importa é o teu desejo de estar junto para cantar, para fazer arte, enfim. E isso é bem revolucionário. Bom, então vou só acrescentar um pouco à Cris. Foi a idealizadora desse trabalho. Então, acho que tem uma maternidade nisso, de pensar em uma ousadia, que eu costumo comentar, que é quando a gente tem 20 anos. Que é muito rico isso. Que você se joga, você questiona as coisas. E esse trabalho nasceu nessa época, que eu achei interessante a Isabela comentar, que no Brasil vivia uma redeocratização importante. E acho que não é coincidência que os grupos tenham se criado mais ou menos nessa época e depois vendo o seu filme, lá na Cadeira de Olimpíada também, chama a atenção realmente como que os espaços públicos são esses, como centro cultural lá de São Paulo, que estigam, como a colega, não sei se é de São Paulo também não, chamou a atenção, que estiga a participação mais democrática. Então, isso, um grupo eu acho que foi alimentando o outro. Não sei se Isabela tem essa... Eu tive mais ou menos essa percepção, assim, que de um desdobramento, a oficina de dança vem com o desdobramento do coral e outros, o coletivo Preguiça, teve estagiários lá no coral. Então, isso é muito rico nessa criação, nesse perfil de trabalho que a gente foi investindo. Então, acho que é... Gostaria de destacar isso que você trouxe, que que une esses grupos e você faz essa leitura junto. Porque, para mim, o centro cultural é meio emblemático. Não sei, cada um no seu local, acho que tem outros, outros locais emblemáticos, dessa convivência. E a importância que a Cris sempre trouxe de que fosse um espaço de cultura esse trabalho. Público também. Então, que não seria do mesmo jeito se tivesse um ambiente hospitalar, vinculado só à saúde. O percurso do grupo também é interessante, porque eu estou há muito tempo também, mas, assim, teve uma transformação no próprio nome do grupo, que, inicialmente, mais vinculado à luta antimanicomial e com o nome do Coral Cênico de Saúde Mental de São Paulo, para o próprio grupo questionar isso em rodas de conversa e falar, não, alguns, não me sinto à vontade chamar outras pessoas e falar, eu canto no Coral da Saúde Mental. E, dialogando com isso, às vezes, criando atritos que isso é inerente a esse grupo, o outro falava assim, não, eu me sinto muito à vontade de estar com esse nome do Coral da Saúde Mental. ou seja, pela luta antimanicomial, por questões também, outras políticas também, de marcar espaços importantes também. Então, o grupo tem esse histórico que ele veio carregando, só que é um histórico que vai sempre se revendo e se refazendo. isso foi importante. Passar, mudar, chegar um momento que fala assim, não, vamos mudar, e qual o nome? Então, chegamos no Coral Cênico Cidadãos Cantantes, que a gente achou junto que era mais a cara do grupo. Eu ia só ter a função ingrata de ter que determinar o nosso depois, no final, se calhar, até vamos continuar a conversa. Sim, muito rápido. Muito rápido. Eu vou só responder porque como esse projeto ainda está se fazendo, essa é a segunda vez que a gente exibe o filme, mas todo o material de pesquisa e acervo, a ideia é que isso possa estar público, primeiro consentimento de todos os colaboradores que estão nessa fase ainda, mas existe um canal no YouTube que vai ser chamado Comuns, que ao longo do tempo, com autorização de todos, a gente vai subir os conteúdos, a gente já tem montagem de físico sobre cada coletivo, então pode conhecer um pouco mais, algumas entrevistas na índia, ou em breve, esse material vai estar acessível também. E queria só terminar por dizer que há pouco no trabalho de casa do grupo. Não, não dá mesmo, porque há uma alteração depois da manhã às 9h, no quarto, e se temos uma conversa, mas depois convidámos todos para conversar. Vamos estar todos os meses toda semana. Sim, uma vez, para a criança dizer a todos também, por estar cá e terem partilhado também o vosso trabalho, o vosso conteúdo, os seus trabalhos, e queria convidar todos agora também para assistirem ao trabalho e se estiverem testados, descarregarem o programa do mês online, todas as atividades são gratuitas, com extensão de 3 cartas de 30. Estamos todos juntos a noscer. Obrigada. Obrigada.